Quando o sol nasceu, a gente se encontrou Foi um amor lindo, a gente se apaixonou No céu tem estrelas e recordações Na terra tem você, feliz da paixão Saímos para pegar uma onda, botamos todos molhadinho Eu de repente entendi, com nosso amor faltava carinho Saímos para pegar uma onda, botamos todos molhadinho E de repente eu entendi, com nosso amor faltava carinho Eu não te quero mais, eu não te quero mais Oh meu amor, eu não posso voltar atrás Eu não te quero mais, eu não te quero mais Oh meu amor, eu não posso voltar atrás Quando o sol nasceu, a gente se encontrou Foi um amor lindo, a gente se apaixonou No céu tem estrelas e recordações Na terra tem você, e linda paixão Saímos para pegar uma onda, botamos todos molhadinho E de repente eu entendi, com nosso amor faltava carinho E de repente eu entendi, com nosso amor faltava carinho Eu não te quero mais, eu não te quero mais Oh meu amor, eu não posso voltar atrás Eu não te quero mais, eu não te quero mais Oh meu amor, eu não posso voltar atrás Tô lá, tecladista E é dançante ao vivo Oh meu amor, eu não te quero mais Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim Tudo me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim Tudo me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe, toma meu pão no peito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, toma meu pão no peito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito É os irmãos da pisadinha, show! Sola Raimundinho! Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe, toma me por no espreito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, toma me por nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, toma bebo no peito, imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, toma bebo no peito, imagine uma novinha gostosinha desse jeito Arrocha, menino! Fui no forró, uma bagunça danada, ó todo mundo dançando mole-molim O velho pegou a novinha lá no canto, saiu rasgando o salão do miúdinho Onze minutos eu vi o cochichado, no agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo, tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Então reconvei Tu quer o véi, porque sabe o que o véi tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi, né? Então reconvei Tu quer o véi, porque sabe o que o véi tem E aí? É os irmãos da pisadinha, show! Fui no forró, uma bagunça danada, ó todo mundo dançando mole-molim O véi pegou a novinha lá no canto, saiu rasgando o salão do miúdinho Com os minutos eu vi o cochichado, no agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Água santa, tu tá doidinha, né? Tu quer o véi, né? Então reconvei Tu quer o véi, porque sabe o que o véi tem Tu tá querendo, tá? Água santa, tu tá doidinha, né? Tu quer o véi, né? Então reconvei Tu quer o véi, porque sabe o que o véi tem Vai! Arrocha a menina Puxa o pole, dedo de mola Escuta só, que eu vou te falar Preste atenção, pra não esquecer Você é linda, você é chique, você é gostosa e sensual Você é tudo que eu sonhei pra mim A medida certa que só dá no meu dia sim Beijinho na boca Com sabor de vinhos Mudida de amor Abraços gemidinhos Beijinho na boca Com sabor de vinhos Mudida de amor Abraços gemidinhos E tome, e tome, que tome amor Te amo, te amo, que eu mais te dou E tome, e tome, que tome amor Te amo, que eu mais te dou Escuta só que eu vou te falar Preste atenção, pra não esquecer Você é linda, você é chique Você é gostosa e sensual Você é tudo que eu sonhei pra mim A medida certa que só dá no meu dia assim Beijinho na boca Com sabor de vinhos Mudida de amor Abraços gemidinhos Beijinho na boca Com sabor de vinhos Mudida de amor Abraços gemidinhos Que tome, que tome, que tome amor Te amo, te amo, quer mais te dou E tome, e tome, e tome amor Te amo, te amo o que é mais te dou Pode copiar, não é batom mas tá na boca da galera Oi, me responde, cê tá aí? O que é que tá acontecendo amor? Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta E quando eu respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu, nenhum Te amo e você, nenhum Lembrado de ti no começo Da minha língua dando volta nos seus beijos Sentimento seu, nenhum Te amo e você, nenhum Lembrado a gente no começo Da minha língua dando volta nos seus beijos Volta a ser como era antes que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes que eu deixo Que eu deixo Só pra falar de amor a gente tenta Pra mexer com os corações Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando eu respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu, nenhum Te amo e você, nenhum Lembrado de ti no começo Da minha língua dando volta nos seus beijos Sentimento seu, nenhum Te amo e você, nenhum Te amo e você, nenhum Lembrado a gente no começo Da minha língua dando volta nos seus beijos Volta a ser como era antes que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes que eu deixo Que eu deixo Agora minha parceira Aldilene Aquilo abraço pra você, meu parceira Ivan Réu de mão da pisadinha Num volume 4 Vai É os irmãos da pisadinha Num volume 4 E essa é nossa, hein Tem morena linda, nossa, não muda, fome Dança e rebola, eu quero dançar com você Tem morena linda, dança no meio do fome Dança e rebola, eu quero dançar com você Dança morena, dança lourinha Quero ver você dançando com os irmãos da pisadinha Ninguém vai ficar parado Os irmãos da pisadinha vai curtir o swingado Ninguém pode esquecer Os irmãos da pisadinha tô com junto com você Ninguém vai ficar parado Os irmãos da pisadinha vai curtir o swingado E ninguém pode esquecer Tem uma pesadinha, toca junto com você Em morena linda, dança no meio do fome Dança e rebola, eu quero dançar com você Em morena linda, dança no meio do fome Dança e rebola, eu quero dançar com você E é dançante Tu é batom, bota na boca da galera E aí? Em morena linda, dança no meio do fome Dança e rebola, eu quero dançar com você Em morena linda, dança no meio do fome Em morena linda, dança no meio do fome Dança morena, dança lourinha Quero ver você dançando com o Zimão da Pisadinha Dança morena, dança lourinha Quero ver você dançando com o Zimão da Pisadinha Ninguém vai ficar parado Zimão da Pisadinha vai curtir o swingado E ninguém pode esquecer Zimão da Pisadinha toca junto com você Ninguém vai ficar parado Zimão da Pisadinha vai curtir o swingado E ninguém pode esquecer Zimão da Pisadinha toca junto com você Ei, morina linda, dança no meio de fome, dança e rebola, eu quero dançar com você Ei, morina linda, dança no meio de fome, dança e rebola, eu quero dançar com você É o Simão da Pisadinha, show! Bora falar de abolo! Cai uma vez, vai cair três, mas eu estou caindo pela décima vez Quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero ainda algo mais Cê fica me iludindo, e me iludindo E eu fico nu, fico nu, pá caído Você fica me iludindo, e eu fico nu, fico nu, pá caído Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero ainda algo mais Cê fica me iludindo, e eu fico nu, fico nu, pá caído Você fica me iludindo, e eu fico nu, fico nu, pá caído Você fica me iludindo, e eu fico nu, fico nu, pá caído Eita, tá pé no chão e fé em Deus Olha isso aí, meu filho Cheia de mania, tudo adengosa Menina bonita, sabe o que é gostosa Com esse seu jeito, faz o que quer de mim Termina o meu coração, eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Que nessa barca gosta de você Então me ajude a segurar Que nessa barca gosta de você Mas estou na sua casa, convido pro cinema Você não gosta Num hotelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Que nessa barca gosta de você Então me ajude a segurar Que nessa barca gosta de você Só no sapatinho Só no sapatinho Samba, samba, negão Cheia de mania, toda adengosa Menina bonita, sabe o que é gostosa Com esse seu jeito, faz o que quer de mim Termina o meu coração, eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Não quer Então me ajude a segurar Que nessa barca gosta de você Então me ajude a segurar Que nessa barca gosta de você Chama, chama E deixa o cão O cara mais estourado da cidade E essa música aqui Eu dedico pro meu pai, pra minha mãe E pra toda minha família Muitos acham que o dinheiro Compra o amor Só não imagina Que Jesus Cristo é o salvador Muitos vivem nesse mundo Mundo de ambição Agora eu peço em nome dele Vamos crer em Jesus, irmão Eu creio em Jesus Com toda minha fé Acredito em ti, Senhor Porque salvador tu és Eu creio em Jesus Com toda minha fé Acredito em ti, Senhor Porque salvador tu és Obrigado, meu Deus Por mais um trabalho realizado Você não dá essa força Maravilhosa pra mim E toda minha família Muitos acham que o dinheiro Compra o amor Só não imaginam Que Jesus Cristo é o salvador Muitos vivem nesse mundo Muitos vivem nesse mundo Mundo de ambição Agora eu peço em nome dele Vamos crer em Jesus Porque salvador, meu Deus Eu creio em Jesus Com toda minha fé Acredito em ti, Senhor Porque salvador tu és Papai no chão Pai no chão e pé em Deus Música 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 É os irmãos da pisadinha show É no volume 4 É, tem gente aí Mas eu entro descalço de finguinho Pra ninguém me ouvir Se você me permitir Fazer essa loucura Nossa cama antes de dormir A gente faz amor baixinho Pra não acordar o vizinho Deixar a TV ligada Que é pra disfarçar Cuidado pra não se afogar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar E se a porta bater O cachorro latir Se a mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso É escondido dos seus pais E se a porta bater O cachorro latir Se a mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso É escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido dos seus pais A rocha menino Quem é dançante Tu é batom Bota na boca da galera E ai Tem gente aí Mas eu entro descalço De fininho Pra ninguém me ouvir Se você Me permitir Fazer essa loucura Nossa cama Antes de dormir A gente faz amor baixinho Pra não acordar O vizinho Deixa a TV ligada Que é pra disfarçar Cuidado pra não se afogar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar E se a porta bater O cachorro latir Se a mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso É escondido dos seus pais E se a porta bater O cachorro latir Se a mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso É escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido dos seus pais Arrocha, menino! Rebulharada, balança, balança Valeu! Enche o copo até derramar A largação fecha a conta do bar Hoje eu só saio daqui Quando ela me ligar, veja a conta E o troco, você pode ficar Seu cação, seu já que incomodei Não me lembro de quantas comei Só te peço, se a casa ela entrar No bar, só te peço, se a casa ela entrar Avisa aqui na mesa 12 Tem um cara de camisa preta Secando a segunda garrafa de whisky Tomando sem gelo, todo embriagado Largada enquanto ela não chega Avisa aqui na mesa 12 Tem um cara de camisa preta Não tiro ela da cabeça Enche o copo até derramar A largação fecha a conta do bar Hoje eu só saio daqui Quando ela me ligar, veja a conta E o troco, você pode ficar Seu cação, seu já que incomodei Não me lembro de quantas comei Só te peço, se a casa ela entrar no bar Só te peço, se a casa ela entrar Avisa aqui na mesa 12 Tem um cara de camisa preta Secando a segunda garrafa de whisky Tomando sem gelo, todo embriagado Largada enquanto ela não chega Avisa aqui na mesa 12 Tem um cara de camisa preta Não tiro ela da cabeça Sim, para falar de amor E essa música aqui Eu dedico pra minha esposa e minha filha Pode arrumar as malas E vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Eu já imaginei a gente Num lugar sob medida Com um homem de cópia sua E outra minha Num jardim de amor Pra gente cuidar Vem, neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Eita paixão E agora pra cantar comigo Eu convido meu tecladista Raimundinho Deixa comigo, Elison Pode arrumar as malas E vir morar no meu sonho Pra gente dividir a cama E os planos Já imaginei a gente Num lugar sob medida Com uma minicópia sua E a outra minha Num jardim de amor Pra gente cuidar Vem, neném Que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém E os irmãos da pisadinha no volume 4 Arrocha aí É com os irmãos da pisadinha A saudade foi embora amor Foi de vez Eu vou mostrar O que faço pra vocês Mas a saudade foi embora amor Foi de vez Eu vou mostrar O que faço pra vocês A moçada vem aí Lutando pra sacudir Aí um dia eu puxo esse pole Que a galera quer curtir Os menino vem aí Lutando pra balançar Os irmãos da pisadinha Não tem hora pra parar Mas a saudade foi embora amor Foi de vez Eu vou mostrar O que faço pra vocês Mas a saudade foi embora amor Foi de vez Eu vou mostrar O que faço pra vocês Eu vou mostrar o que faço pra vocês Puxa o pole meu filho Eu vou mostrar o que faço pra vocês A moçada vem aí Arrocha o pole meu filho E essa é nossa hein Busca a nova dos irmãos da pisadinha Valeu Bora falar de emoção Lembrei daquele dia a gente se amava Só eu e você no brilho da madrugada A luz iluminava A luz iluminava Nosso amor que estava tão bom Quero ter você pra sempre minha amada Mas tudo era tão bom como um corpo de fada Mas tudo que é perfeito Um dia se acaba e acabou Sonhos perfeitos só Deus pode dar Mas o meu amor seu pra sempre será Queria ser pra sempre seu Como Julieta e Romeu Nosso amor nunca vai acabar Ou nunca deixarei de te amar Olha se juntos somos um Nós temos tudo em comum Você sabe que nasceu pra mim Você sabe que nasceu pra mim Você sabe que nasceu pra mim Te amarei até o fim Queria ser pra sempre seu Como Julieta e Romeu Nosso amor nunca vai acabar Ou nunca deixarei de te amar Olha se juntos somos um Nós temos tudo em comum Você sabe que nasceu pra mim Te amarei até o fim Lembrei daquele dia a gente se amava Só eu e você no brilho da madrugada A luz iluminava nosso amor que estava tão bom Quero ter você pra sempre minha amada Mas tudo era tão bom como um corpo de fada Mas tudo que é perfeito Um dia se acaba e acabou Sonhos perfeitos só Deus pode dar Mas o meu amor seu pra sempre será Queria ser pra sempre seu Como Julieta e Romeu Nosso amor nunca vai acabar Ou nunca deixarei de te amar Olha se juntos somos um Nós temos tudo em comum Você sabe que nasceu pra mim Te amarei até o fim Queria ser pra sempre seu Como Julieta e Romeu Nosso amor nunca vai acabar Por nunca deixarei de te amar Olha se juntos somos um Nós temos tudo em comum Você sabe que nasceu pra mim Te amarei até o fim Eu acho que nasceu pra mim Eu acho que nasceu pra mim Eita paixão Simbora falar de amor E essa é apaixonada demais E sente o som e vem pra cá Quero ver você dançar Quero ver você dançar O swingado aqui tá bom E no compasso desse som Os irmãozinho vai tocar Dança, 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 dança E a galera toda grita E a moçada toda agita E a moçada toda agita Quero forro pra dançar O swingado aqui tá bom E no compasso desse som, os irmãozinho vai tocar Dance, dance, dance E sente o som e vem pra cá, quero ver você dançar Quero ver você dançar O swingada que tá bom, e no compasso desse som, os irmãozinho vai tocar E a moçada toda agita, a galera toda grita, quero forro pra dançar O swingada que tá bom, e no compasso desse som, os irmãozinho vai tocar Dance, dance, dance A rocha aí, meu filho! Meu parceiro pai, com aquele abraço garoto Eita meus parceiros! Essa música aqui eu dedico pra todos, radialistas da nossa rádio FM do povo Que divulga o nosso trabalho, aquele abraço dos irmão da pisadinha Tô que nem o derramado, segura esse espiãozinho de quarta-feira Que não é que nem esse espião de feira, que é ruim de camisa, bem ruim de pia Hoje eu tô doido, hoje eu tô muito sininho, segura o arreio, eu escuto Que eu digo, eu vivo, dando apito no grito, também dando tapa na boca do lixo Desce mais uma, que aqui é nóis, que rala o peito, passa o mal que tá pedindo um gole Desce mais uma, que aqui é nóis, que rala o peito, passa o mal que tá pedindo um gole É pé no chão e pé em Deus É o simão da pisadinha no volume 4 DJ Shao Kahn Tô que nem o derramado, segura esse espiãozinho de quarta-feira Que não é que nem esse espião de feira, que é ruim de camisa, bem ruim de pia Hoje eu tô doido, eu tô muito sininho, segura o arreio, eu escuto Que eu digo, eu vivo, dando apito no grito, também dando tapa na boca do lixo Desce mais uma, que aqui é nóis, que rala o peito, passa o mal que tá pedindo um gole Desce mais uma, que aqui é nóis, que rala o peito, passa o mal que tá pedindo um gole Desce mais uma, que aqui é nóis, que rala o peito, passa o mal que tá pedindo um gole Desce mais uma, que aqui é nóis Que rala o peito, passa o mal que tá pedindo um gole Chama! É os irmãos da pisadinha no volume 4 Hoje eu tô por conta, vou cair na bagaceira Vou curtir com uma galera, pra beber, fazer zoeira A gata que demola, eu vou pegar e acaxar no canto Vou passar o laço, dar o nó que não desata Vou marrar no braço, vou puxar, levar pra casa E lá nasce, ajeita e combina de dormir juntinho Eu sou o vaqueiro, o bicho bruto Sistema de capo e criado no mato Minha essência é natural Nós bebemos pinga dasquelas que desce queimar Nós é baiana da gema, a massa cascavel pra nós é normal Eu sou o vaqueiro, o bicho bruto Sistema de capo e criado no mato Minha essência é natural Nós bebemos pinga daquelas que desce queimar Nós é baiana da gema, a massa cascavel pra nós é normal Nós é cara de pau Chama! Mulherada, balança, balança! E aí? Tu é batom? Bota na boca da galera! Hoje eu tô por conta, vou cair na bagaceira Pra sair com a galera, vou beber, fazer zoeira A gata que demola, eu vou pegar e a coxa no canto Vou passar o laço, dar o nó que não desata Vou marrar no braço, vou puxar, levar pra casa E lá nasce, ajeita e combina de dormir juntinho Eu sou o vaqueiro, o bicho bruto Sistema de capo e criado no mato Minha essência é natural Nós bebemos pinga daquelas que desce queimar Nós é baiana da gema, a massa cascavel pra nós é normal Eu sou o vaqueiro, o bicho bruto Sistema de capo e criado no mato Minha essência é natural Nós bebemos pinga daquelas que desce queimar Nós é baiana da gema, a massa cascavel pra nós é normal Nós é cara de pau Chama! E a dançante! E aí, Raimundinho! É os irmãos da pisadinha, show! Eu te conheci depois que a gente largou Onde é que você arrumou todo esse ódio de mim? Agora estou aqui, no bar de cortela Abrindo cerveja com dente Tentante, passa pra frente, quem dera Porque você não me bloqueou Eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular Conoco a tijolão, que só manda mensagem E só faço ligação E só faço ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triste Me matar não Essa internet virou arma na sua mão Eu vou, eu vou trocar meu celular Conoco a tijolão, que só manda mensagem E só faço ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triste Me matar não Essa internet virou arma na sua mão Agora estou aqui, no bar de cortela Abrindo cerveja com dente Tentante, passa pra frente, quem dera Porque você não me bloqueou Eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular Conoco a tijolão, que só manda mensagem E só faço ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triste Me matar não Essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular Conoco a tijolão, que só manda mensagem E só faço ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triste Me matar não Essa internet virou arma na sua mão E essa daqui eu dedico pra todos que curtem o nosso trabalho Um abraço dos irmãos da pisadinha Vambora! O seu corpo me fascina e me leva em outra dimensão Quando eu lembro do seu beijo acelera o meu coração Ironia do destino e do poder tocar em você Te abraçar e sentir novamente o teu prazer Eu quero estar contigo, dançar contigo, ficar contigo, viver contigo, viver contigo, uma noite louca, totalmente louca Eu quero estar contigo, eu quero estar contigo, eu quero estar contigo, uma noite louca, totalmente louca Bailando 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 Onde os corpos no cio, um imenso vazio procurando o amor Bailando Bailando Esse fogo por dentro vai me arquecendo e a gente suando O seu corpo me fascina e me leva em outra dimensão Quando eu lembro do seu beijo acelera o meu coração Ironia do destino e do poder tocar em você Te abraçar e sentir novamente o teu prazer Eu quero estar contigo, dançar contigo, viver contigo, ficar contigo, uma noite louca, totalmente louca Eu quero estar contigo, dançar contigo, ficar contigo, viver contigo, uma noite louca, totalmente louca Bailando Bailando Onde os corpos no cio, um imenso vazio procurando o amor Bailando 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 Onde os corpos no cio, um imenso vazio procurando o amor Bailando Bailando Onde os corpos no cio, um imenso vazio procurando o amor Bailo Bailando Bailando Onde os corpos no cio, um imenso vazio procurando o amor Legenda por Sônia Ruberti